A ideia desse Lick trabalha em cima do quê? De um acorde dominante, tá? Um acorde sus indo para um acorde de primeiro grau, tá? Então aqui nós temos aqui sol sus caindo em dó maior. Quando eu fizer o sol sus, eu vou usar aqui o quê? A escala maior da tonalidade. E vou terminar essa escala no acorde de primeiro grau. Vai ficar assim, ó. De novo, tá? Vou fazer o acorde sus. Eu vou cair no acorde fechado para vocês terem uma ideia, vai. Ou aqui, ou aqui, né? Tá? Então assim, qual foi a ideia aqui que eu usei? Fiz o acorde sus. Comecei aqui. E aí, eu já estou aqui com o dedo no Fá, então eu começo a escala de Dó em Fá. Tá vendo? Mais uma vez, então. Eu não fiz nada além de fazer a escala maior partindo do Fá, tá? Isso funciona em qualquer tonalidade, né? Tá? Então aqui, o que eu vou passar para vocês é isso, tá? O acorde sus, de onde você quer cair. Aí você vai pegar a primeira nota aqui do acorde sus, tá? Então, normalmente, isso aqui tem que partir de um Fá com Sol, Sol com Lá, Lá com Si, entendeu? Si bemol com Dó, para dar essa sonoridade, tá? Então, ó. Ok? Essa é a nossa dica rápida aqui, né? Tá? Lembrando que começa, então, pelo quarto grau da escala, tá? Faz o... Se você fizer um Sol-Sus aqui, ó. Tá? Você pode começar também do acorde que você tiver. Se você tiver aqui... Tá vendo? Você tem que começar de onde o teu polegar estiver, tá bom? E ter o feeling para ver que você vai ter o tempo de chegar no acorde de primeiro grau, tá? Então, essa é a dica rápida. Usar a escala maior sobre o acorde dominante, tá? Então, essa é a intenção que eu estou passando para vocês, tá? Bem devagar. Ok?